Corre alta, severina, noite Debaixo do lençol que te bateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com verdadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta, severina, noite Debaixo do lençol que te bateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com verdadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta, severina, noite Debaixo do lençol que te bateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com verdadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta, severina, noite Debaixo do lençol que te bateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com verdadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta, severina, noite Debaixo do lençol que te bateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com verdadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta, severina, noite Debaixo do lençol que te bateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com verdadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta, severina, noite Debaixo do lençol que te bateia a pele fina Corre alta, severina, noite debaixo do lençol que te bateia a pele fina